A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente E hoje ela vai me mamar, me mamar A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente E hoje ela vai me mamar, me mamar A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente A novinha cresceu, e hoje ela tá diferente Antigamente era dente de leite, hoje em dia só leite do dente E hoje ela vai me mamar, me mamar Vai, mi mamã, mi mamã